Granja, Viena, veículos, concessionária, Chevrolet, com toda a linha Chevrolet, Rodrigues. Toda a linha, zero quilômetro. Partindo aqui da família Corsa até... O Ômega, que é o nosso absoluto. Tá? Você vai encontrar aqui, ó, S10, cabine dupla, Executive, o Vectra, o Astra, tudo aqui... Paulo, faz um detalhe. Faz. Eu quero fazer o melhor preço esse final de semana. Você quer fazer o melhor preço? Quero fazer o melhor preço esse final de semana. Você tem grande oportunidade, você tá aqui no Shopping, pode fazer o melhor preço. Clientes, tragam as tuas ofertas, nós vamos fazer o possível e o impossível pra poder cobri-la. Você sabe que o melhor preço quer dizer exatamente isso, né? Não tem outra definição, é o melhor preço. O melhor preço. Você vai fazer o melhor preço? Vamos fazer o melhor preço. Pode vir cobrar ele aqui, ó. Se não fizer, aí você vem falar comigo. Taxa de quanto na linha zero quilômetro? 1,99. Pra qualquer carro? Qualquer carro. A partir de quanto? De entrada. Com 20% de entrada. Beleza, tá? E tem seminovos revisados com garantia pra você também, ó. Paulo, Paulo, reprisa bem esse detalhe de revisados. E a garantia de um ano. Garantia de um ano? De um ano. No seminovo? No seminovo. Gol CLI 96, Rodrigues. É um Gol CLI, como você tá dizendo, 96. Ele tem rodas de liga leve. Único dono. A pintura dele é perolizada. Nós estamos fazendo 10 e 800. Você aceita carro usar como parte de pagamento? Aceita o teu carro como parte de pagamento. E se precisar, fazemos troca com troco. Ótimo. Corsa Windy 99. Esse Corsa Windy 99 é um Corsa Windy branco pra 12 mil e 500 reais. Tá com 20 mil quilômetros o carro. Novinho, novinho. Originais, certo? Um ano de garantia. Um ano de garantia. Golf GLX 96, completo? Completinho, até teto de par. Ele só não tem o banco de couro. Tá. Pra 18 e 600. E ao lado, S10 cabine dupla. Preste atenção, você que tá procurando uma S10 cabine dupla. Gasolina com tração nas quatro rodas. 4x4, Rodrigues. 99 para 35,500. Agora chegou aqui, conversou com o Rodrigues. Ele falou que vai fazer o melhor preço. Aí tem o chorinho. Vamos falar de uma outra coisa boa? Vai. É uma taxa de 1,99 para esses veículos também. Ah, passou pra esses aqui? Também. Vamos fazer esse final de semana também. Você não pode perder. Olha, Granja Viena, veículos. Concessionária Chevrolet, Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 25, Granja Viena. A melhor em Chevrolet. Telefone. 7922-0808. Vem.